Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira a instrução normativa que estabelece as medidas fitossanitárias para permitir a importação do café conilon do Vietnã pelo Brasil. De acordo com a publicação, o café vindo até o Brasil deve estar acompanhado de um certificado fitossanitário emitido pelo órgão competente do Vietnã e deve conter a seguinte declaração. Acompanhe comigo na sua tela. O envio foi fumigado com, aqui o Vietnã deve especificar o produto, a dose ou concentração, temperatura e o tempo de exposição para controle do inseto Trogoderma granarium, sob supervisão oficial. Lembrando que fumigar significa passar por um tratamento químico a vapor ou gás para desinfestação de objetos e Trogoderma granarium é um inseto que ataca grãos armazenados, costuma ser bastante resistente a inseticidas e sobrevive a longos períodos sem alimento. No Brasil, ele é conhecido como besouro do arroz. De acordo ainda com a instrução normativa, caso haja identificação de alguma praga quarentenária ou ainda inexistente no Brasil nas cargas vindas do Vietnã, o Vietnã será notificado que o Brasil pode suspender a importação do café Conilon até que haja uma nova revisão de análise de risco fitossanitário. No caso de qualquer descumprimento, o café não entra no Brasil. Além disso, o Vietnã fica encarregado de avisar o Brasil sobre as condições fitossanitárias de seus cafezais nas regiões que fazem a exportação do produto para o país. Este foi mais um passo dado nessa longa caminhada que deve aprovar a liberação da importação do café verde de outros países aqui para o Brasil para atender a atual demanda da indústria que se diz desabastecida por conta da quebra de safra no estado do Espírito Santo.